O Luffy já teve inúmeras transformações ao longo de toda a sua jornada para se tornar rei dos piratas. Umas mais idiotas, outras mais geniais e uma extremamente roubada. Nesse vídeo nós vamos ver todas as 17 formas do Luffy em One Piece e em que situação ele criou cada uma delas. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com um vídeo falando sobre o Luffy e suas transformações ou formas. E se você gosta do Luffy e quer saber tudo sobre ele, a gente tem uma playlist só falando sobre o Luffy, desde recompensas a inimigos que ele derrotou, a formas e por aí vai. Se você quiser assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Luffy base. Para começar, podemos considerar o Luffy base ou normal como sua forma inicial. É aqui que ele tem a maior diversidade de ataques que ele cria ou se espelha em diversas coisas que encontra pelo caminho. É da sua forma normal que ele parte para todas as suas transformações e tem ataques extremamente poderosos, como se esticar de todas as maneiras possíveis, criar fogo do seu próprio punho e até copiar formas de coisas que já existem, como seu soco que imita um tiro de canhão. Ou sua chuva de ataques aleatórios que parecem mais uma bomba que explode em todas as direções. Como falei, é da sua forma básica que ele vai para diversas formas que muitas vezes são criadas para funcionar em determinados contextos contra determinados inimigos. Mizulufi ou Luffy d'água. O Luffy criou essa transformação na sua batalha contra o Crocodile, em um momento onde não existiam os Hakis e ele não poderia tocar no corpo real de um usuário de Logia. Por acaso, ele acaba descobrindo que a fraqueza da areia do Crocodile é a água e que, depois de molhado, ele fica denso o suficiente para ser atingido e tomar todo o dano. Após quase morrer enterrado uma primeira vez, ele vai para um segundo round contra o Crocodile já preparado com um barril d'água nas costas. Mas ao longo da batalha, percebe que esse pote mais atrapalha do que ajuda, tanto porque tem que ativar um mecanismo para a água ser lançada quanto pode ser destruído a qualquer momento pelo Crocodile, e aí vai derramar toda aquela água. Então ele resolve criar o Mizulufi, onde ele bebe toda a água do barril e vira um Luffy pançudo, com o poder de disparar projéter de água e assim deixar o inimigo denso o suficiente para ser atingido e tomar o dano de todos os seus ataques. Luffy Baka ou Luffy Idiota Na batalha contra o Enel, o Luffy acaba percebendo que não só era imune a qualquer tipo de descarga elétrica que o Enel lançava nele, quanto também podia acertar seu corpo real por ser de borracha e não condutor de eletricidade. Mas o Enel ainda tinha como armas o seu Haki da Observação e todo o ouro da Arca Maxi em que ele podia moldar e usar como arma. Primeiro ele percebe que coisas pontiagudas poderiam ferir o Luffy, e ao passar a eletricidade pelo ouro poderia aumentar sua temperatura. Então com seu tridente ele podia perfurar e queimar o Luffy ao mesmo tempo, enquanto previa onde o Luffy ia e direcionava todos os seus ataques para ele. Percebendo que estava encurralado com o Enel prevendo todos os seus movimentos, o Luffy usa o seu modo Baka, onde ele faz o seu cérebro parar de funcionar e deixa seu corpo com a forma e composição de uma borracha de verdade. Sem pensamentos ou intenções, ele acaba se esquivando de todos os ataques do Enel só na base do instinto e velocidade, mas também é um modo onde não pode atacar. Essa foi uma transformação bem rápida, mas bem usual para o momento em questão. Luffy Black Power No Dave Beck Fight, em busca de não perder nenhum dos seus companheiros de bando, o Luffy teve que apelar para o poder do Black para assim se tornar mais forte e não perder. Nessa forma, ele traz à tona toda a selvageria de um homem e ganha um poder descomunal, além de uma resistência sobre-humana. Foi só pelo poder do Black que o Luffy conseguiu não só aguentar todos os ataques do Fox, como também resistiu à sua lentidão em todos os momentos para não ser jogado para fora do navio e consequentemente ser derrotado. Com o poder do Black, o Luffy conseguiu resistir a todos os ataques do Fox e se levantou no final para vencer. E se não fosse o Black, ele teria perdido. No final, Fox usa sua lentidão que pararia o Luffy de uma vez por todas e ele seria derrotado. Mas graças a um espelho que se prendeu no Black, ele pôde refletir os raios de Noromaphótons e pôde vencer no final. Gear Second Nesse modo ou transformação, o Luffy acaba fazendo seu sangue percorrer o seu corpo a uma velocidade tão absurda que faz suas células fornecerem mais oxigênio em todas as partes do seu corpo. Mas isso requer uma queima de nutrientes muito alta, algo que foi dito pelo Rob Lute, mas pareceu um doping. O que o Luffy faz é aumentar o seu fluxo sanguíneo a uma velocidade tão absurda e poderia matar uma pessoa normal. Mas como ele é de borracha, seus órgãos e vasos sanguíneos aguentam toda essa carga ou toda essa pressão. Com isso, ele ganha um boost de poder absurdo evoluindo todas as suas técnicas ao ponto de se tornar tão rápido e forte quanto o usuário de Hokushiki. Inicialmente, essa técnica causava um desgaste absurdo pela queima constante de nutrientes, o que fazia o Luffy não conseguir nem se levantar depois de uma batalha. Mas após o time skip, ele acabou reduzindo essa carga e já não se cansa tanto e pode usar mais de uma vez em uma mesma batalha, sem muitos problemas ou sem causar um desgaste muito grande. Guia 3rd. Nessa forma, o Luffy infla seus ossos ao invés de só se encher de ar, como normalmente faz no Fusen. Mesmo com ossos de borracha, eles ainda têm suas próprias propriedades e inflando eles se mantêm todas elas em um tamanho extremamente maior, que até ultrapassa as proporções de um gigante. O único problema é que com essa proporção de membros gigantesca, sua velocidade fica completamente reduzida, mas o poder e o alcance dos seus ataques são extremamente ampliados, ao ponto de quase apagar o membro mais forte da CP9 e até destruir navios de guerra como se não fosse nada. Antes do time skip, essa transformação tinha um ponto negativo, que é a próxima transformação do Luffy. Mas após o time skip, ele evoluiu essa forma ao ponto de que não tem efeitos colaterais. Pode fazer em mais de um membro ao mesmo tempo e não é mais tão lento quanto no passado, então é um punho gigantesco com uma velocidade absurda. Mini Luffy ou Luffy Chibi. Como efeito colateral do Gear 3rd, o Luffy ficava bem pequeno, como resultado do seu corpo ter se esticado ao extremo. Então tinha que correr e se esconder até o seu corpo voltar ao normal, que normalmente era o tempo ou um tempo igual ao que ele passou na transformação. Nessa forma, sua velocidade, poder e resistência são diminuídos ao extremo. Um soco seu nem é capaz de dar dano no inimigo, então se for pego, é fim de jogo. Ele tem que se manter vivo até voltar ao seu estado normal para só assim poder lutar mais uma vez. Luffy espadachim. Entre Lerbark, enquanto corria pela floresta em busca de encontrar o Moria, o Luffy encontra o bando da Lola. São eles que explicam o funcionamento das sombras do Moria e dão um exemplo de como funciona. Nesse momento, eles colocam a sombra de um espadachim da marinha no corpo do Luffy, e ele acaba ganhando sua habilidade em uso de espada, algo que o Luffy normalmente nunca teria. Só com essa habilidade de espadachim por 10 minutos e sua força natural, o Luffy já teria força o suficiente ou se tornaria forte o suficiente para lutar contra o Moria. Então podemos considerar como outra das suas transformações. Afinal de contas, ele se tornou um exímio espadachim, Nightmare Luffy. Só que essa transformação em espadachim foi só uma demonstração de como uma sombra poderia ampliar em muito o poder de uma pessoa, mas com um limite de 10 minutos. Após isso, as sombras saem do corpo de um ser vivo e voltam para o seu dono original. Normalmente, uma pessoa poderia aguentar 2 ou 3 sombras no máximo, mas pessoas fortes poderiam aguentar 20 ou 30 delas. Mas o Luffy, com um absurdo de força e determinação, conseguiu aguentar 100 sombras, e se tornou o Nightmare Luffy, ou Luffy Pesadelo. Fisicamente, ele fica com mais ou menos 5 metros de altura, uma velocidade absurda, e tem força o suficiente para parar o soco do Oris com a força do Luffy, num corpo duas ou três vezes maior que um gigante normal. Para a gente ter uma noção do quão absurdo é isso, é só imaginar o quão forte era o Luffy naquele momento quando usava o Gear Third, só que aqui, no corpo de um gigante, duas ou três vezes maior. O Nightmare Luffy não só parou todos os seus ataques como se não fosse nada, como tinha força o suficiente para arremessar esse colosso de um lado para o outro sem esforço, e usava golpes capazes de atingir quase toda a extensão do seu corpo. Não podemos nos esquecer da sua habilidade como espadachim, que, ampliado pelo poder de todas aquelas 100 sombras mais o poder do Luffy, foi capaz de cortar o peito do Oris facilmente. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist só falando sobre o Luffy, recompensas, feitos, inimigos que derrotou e por aí vai. Se você quiser assistir esses vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Luffy Champion. Ao chegar no nível 1 de Impel Down, o Luffy e os outros não conseguem escapar ou deter o diretor de Impel Down, Magela. Seu veneno em forma de Hydras estava derrotando inúmeros prisioneiros rapidamente e não teria como fugir. Nesse momento de desespero, o Mr. Tree resolve usar sua ceira como escudo para proteger todo mundo. Ele fez isso porque não queria ficar em débito com o Luffy. Mas foi exatamente nessa situação que nós descobrimos sobre a interação entre Akumas no Mi, onde uma Akuma no Mi pode ser superior à outra ou pode inibir um determinado poder. Aqui o Luffy tem a ideia de usar essa ceira como escudo para os seus ataques e pede para o Mr. Tree criar parte de uma armadura para ele. Aqui nasce o Luffy Champion, onde ele ganha luvas de ceira e botas de ceira com molas para poder acertar o Magellan sem ser afetado pelo veneno e pular a longas distâncias para se esquivar das suas Hydras. Mas essa ceira não é uma transformação definitiva, porque a pouca ceira em seu corpo pode ser infectada se não tirada depois de um tempo em exposição ao veneno. Então o usuário ainda corre risco de ser infectado. Luffy Fake Durante o período em que os Mugiwaras estavam treinando, apareceu um Luffy de outra realidade onde tudo deu errado para o Chapéu de Palis. Ele então tomou o lugar do Luffy da nossa realidade. Mas eles são a mesma pessoa, então podemos considerar como uma transformação ou variação do Luffy. Esse Luffy tem como características cara de mau elemento, está um pouco acima do peso e ser extremamente fraco, já que foi derrotado pelo Sentomaru sem muitos problemas. Mas em compensação, sua lábia é absurda, enganando diversos novatos com recompensas absurdas para navegar sob sua bandeira. Então podemos dizer que ele tem o mesmo poder do Luffy da nossa realidade, um carisma absurdo capaz de fazer os outros se aliarem a ele. Então ele entra nessa lista como uma outra forma do Luffy, Gear Force Baldaman, ou Homem Saltitante. Nesse guia, o Luffy não infla seus ossos, mas sim os músculos imbuídos com o haki do armamento. O resultado disso é ganhar uma estrutura corporal anormal, com partes imbuídas em haki na forma tribal. Nesse guia, o Luffy infla tanto seus músculos que não consegue parar de quicar no chão. Mas o resultado disso é um poder de ataque tão absurdo que é capaz de mandar seus inimigos voando por quilômetros de distância ao compactar seus músculos, criando uma pressão absurda. Ele também pode usar essa pressão em suas pernas, aliada à sua estrutura corporal, para voar. E ao mesmo tempo que é resistente por ter o haki do armamento revestindo a maior parte do seu corpo, é elástico e recocheteia qualquer ataque inimigo. Nessa forma, ele ainda pode ampliar seu poder de ataque, criando um punho gigantesco capaz de arrebentar seus inimigos e destruir uma cidade só com um impacto. Seu ponto fraco era o Luffy perder o seu haki pelo tempo que passou na transformação. Então tinha que se recuperar, ou recuperar o haki, para poder lutar mais uma vez. Mas após dominar o Hiwo, ele não teve mais esse efeito colateral, e pôde se transformar e destransformar sem nenhum problema. Gear Force Tankman. Essa foi uma transformação momentânea que o Luffy usou em um momento que estava com a barriga extremamente cheia, após comer inúmeros biscoitos do cracker. Com isso, ele entrou no Gear Force e virou um tanque de guerra absurdo. Nessa forma, sua defesa é tão grande, que é capaz de absorver todo o dano do ataque inimigo de uma forma que o Baldoman não poderia, já que o Luffy foi cortado pela mesma espada do cracker, mas aqui ele não conseguiu dar dano nenhum no tankman. Mas além de absorver o dano, também pode ampliar e devolver todo ele no seu inimigo, fazendo com que ele saia voando vários quilômetros de distância, enquanto esbarra em diversos obstáculos, até ser derrotado no final. Gear Force Snakeman. Podemos considerar a forma Snakeman do Luffy como sendo a forma magra do Baldoman, onde ele é focado na velocidade de movimentação e ataque, como se fosse realmente uma cobra. O Luffy usou essa forma quando precisava se esquivar dos ataques do Katakuri, mesmo que ele pudesse prever o futuro, e ser mais rápido nos seus ataques para que o Katakuri não conseguisse se esquivar, mesmo sabendo onde iria ser atingido. Nesse modo, seus punhos trabalham com tamanha velocidade que parece realmente tiros de pistola indefensáveis. Essa forma foi responsável pelo Luffy derrotar o comandante de Yonkou mais forte da Big Mon. Gear 5 Nika. Essa é a transformação máxima, ou ponto mais alto do Luffy em One Piece. Com essa transformação, foi revelada que a sua Akuma no Mi não é uma Paramesse, mas sim uma Zoan Mítica. E como Zoan, sua forma final é o seu Despertar. Nele, Luffy consegue acessar sua forma completa de Fera Mítica ou a forma completa de Nika, o Deus do Sol. Com essa transformação, ele não só ganha uma forma diferente como as formas de uma Zoan, como um boost de poder absurdo com maior resistência e regeneração, mas também ganha a capacidade de dar propriedades elásticas ao ambiente, pessoas e elementos da natureza. Assim, ele pode transformar o chão em borracha e esticar ele. Pode emborrachar outras pessoas enquanto acerta um socão na sua cara, e até pode segurar e arremessar um raio, dando propriedades elásticas para ele. Um outro ponto bastante importante dessa transformação é que foi dito que o usuário ganha a maior liberdade do mundo. E se ele tem isso, o Luffy não tem limites para o quanto ele pode esticar o seu corpo a partir desse momento. A única coisa que ele precisa é de tempo ou brecha no meio de uma batalha para inflar o seu corpo ao ponto de criar um punho do tamanho de uma ilha. Mas o mais apelão dessa transformação é que ela basicamente tem Toon Force, ou seja, pode criar e brincar com coisas que só vimos nos cartoons. A gente pode ter uma confirmação disso quando ele cria óculos do seu cabelo e usa para se lançar como uma bala de canhão contra o seu inimigo. Mas acredito que essa habilidade bastante apelona só vai ser usada para momentos engraçados, e não para tornar o Luffy invencível em One Piece. Gear 5 Gigantoman Sem limites para se esticar ou para esticar o seu corpo no Gear 5, o Luffy acaba inflando todo ele ao ponto de ficar completamente gigante. Aqui não é só uma das partes do seu corpo que fica como um gigante, assim como ele faz no Gear 30, mas sim todo o seu corpo tem proporções de um gigante, com um tamanho tão absurdo que foi capaz de brincar com o Kaido em sua forma de dragão como se fosse uma corda, ou então martigar seu inimigo ou pedregulhos que depois podem ser cuspidos em alta velocidade como se fosse bala de canhão. Outras habilidades ou técnicas ainda não foram utilizadas, mas tenho certeza que quando o Luffy for para o buff, ele vai com certeza usar essa variação do Gear 5. Gear 5 Ameixa Seca Essa transformação pode ser considerada o efeito colateral do Luffy usar o Gear 5. Nessa forma ele fica extremamente cansado com a aparência de uma ameixa seca, até que ele possa recuperar o seu fôlego e poder lutar mais uma vez. Esse tempo de recuperação é mais ou menos um minuto, então pode usar o Gear 5 de novo. Mas se após todo esse desgaste, ele ficar usando o Gear 5 em sucessão, pode trazer problemas no futuro e quem sabe encurtar o tempo de vida do Luffy que já é pouco. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou, qual a melhor e mais forte transformação do Luffy que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos só falando sobre o Luffy e o One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar, vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, estou deixando os vídeos aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!